Haja garra para beber tanta vodka Senhor Kimparen Isso irrita bastante o russo Não fica como um goloso Pô, eu estou no inferno Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Negro Russo TV Eu sou Rodrigues Dias dos Santos E hoje vamos falar das 10 tradições russas Então, fique comigo, não saia daí No filme soviético, o braço do diamante O protagonista principal, ou o ator principal Ele viaja e oferece presente às pessoas Mesmo até às pessoas que ele não conhece Ele oferece presente Esse filme retrata um pouco da cultura russa Quando visitam alguém, eles sempre têm a primazia de oferecer alguma coisa Essa tradição é bem legal Faz com que as pessoas se sintam bem-vindas Ao visitar um russo, é uma boa ideia levar sempre algo Não vai de mãos vazias Se for uma mulher que estás a pretender Que queres que ela seja a tua futura namorada ou esposa Leva um buquê de flores Ou uma garrafa de champanhe O buquê de flores, já falei Tem que ser de números ímpares Podes oferecer 101 rosas Elas vão contar No seu subconsciente, elas sempre contam as flores Ou se a pessoa que tiveres que visitar Tiver criança Leva um brinquedinho Ou um bolo Ou uma torta Ou um chocolate Alguma coisa E se não levares nada Eles consideram uma atitude rude Fica aí a dica para você Quando fores à casa do teu amigo russo Estiverem à mesa Não coma tudo o que eles te dizerem Tá à vontade? Pode comer Não fica como um goloso Tá ali Ami ami am Não quer comer tudo Não, não faça isso Isso transmite falta de ética Mas também se ficares como um robô Carai, não vou comer Isso também mostra que estás a ignorar A comida deles Tá a entender? Você sabe qual é a bebida mais popular aqui na Rússia? Se pensas que é a vodka Estás muito enganado É o chá Praticamente todos os russos tomam chá Não importa as refeições Qualquer refeição que seja Eles têm que tomar sempre uma xícara de chá ou café Isso é um hábito e costume desse povo E eles acompanham com sanduíche, panquecas, pastéis Ou mesmo até chocolates Se eles não têm nada para oferecer Certamente de qualquer maneira eles vão te convidar para um chá Nem que for apenas por cortesia Quando os russos convidam alguém para vir em sua casa Eles querem receber uma pessoa com ânimo Uma pessoa que tem curiosidade em aprender ou em saber Fazer perguntas, conversar, ter um bom diálogo Não é pessoas que ficam para essa estátua Está ali sempre com telefone Eu ver a televisão, senta no sofá Isso irrita bastante o russo Podes ter a certeza Certamente isso não faz parte da cultura russa E deve saber a hora de se retirar da mesa e ir embora Aprenda a entrar e a sair bonito Aprenda a não aborrecer as pessoas O segredo é não mostrar todas as cartas do baralho As festas dos russos Eles gostam de fazer longos e complicados brindes Isso torna as festas deles mais animadas Porque cada um fala o que quiser E muitos têm humor em dia E aproveitam os brindes para contar histórias de comédias Ou filosofar Para que sejam os reis das festas E assim ganhará mais popularidade E mais convite nas outras festas O russo de verdade quando se levanta para comemorar um brinde Fala tudo o que vem à sua cabeça Fala da sua vida ou da pessoa brindada E só depois bebe Quando está-se a fazer o brinde Todo mundo deve ouvir Não se pode ficar distraído Ou ficar no telefone Ou conversar Todo mundo tem que prestar atenção É uma tradição deles Se você não presta atenção Isso não significa respeito Os russos não costumam sorrir à toa Em outros países O sorriso é um sinal de simpatia Uma forma de ser gentil e educado É comum sorrir com alguém num primeiro contacto Já na Rússia O sorriso é reservado para as pessoas que você já conhece Já tem mais intimidade Como amigos e famílias Os russos não vejam a necessidade de sorrir para estranhos Afinal eles não conhecem as pessoas Para que sorrir? Assim eles pensam Se você for na Rússia E começar a sorrir com qualquer pessoa que passa Eles até podem ficar incomodados E constrangidos Achando que você está rindo delas De algo que eles fizeram E com certeza não irão sorrir de volta Por isso muita gente pensa que os russos são bravos Por eles terem essas características Mas na verdade Não é bem assim E se um russo sorrir para você Pode ter a certeza Que é um sorriso verdadeiro E totalmente honesto E que realmente gosta de você Ou daquilo que você falou ou fez Os russos são muito nostálgicos Quanto à era da União Soviética E tudo o que tem a ver com aquela época Serve de exemplo Até hoje Como recriação E filmes E desenhos animados Que daí saíram muitos contos populares Provérbios Dizeres famosos E piadas Mundialmente Esses filmes E desenhos animados Marcaram uma época E fizeram bastante sucesso Como por exemplo No Pagadi No Pagadi Foi um verdadeiro fenômeno cultural E cada ano novo Assistem sempre Esses filmes Como se fosse a primeira vez Os canais televisivos Têm a primazia De transmitir sempre Esses filmes E desenhos animados Todos os anos novos Uma das tradições Mais antigas E populares Da antiga Rússia É a Bânia A famosa Sauna russa Que persista Até os dias de hoje E não é só tomar um banho Isso requer todo um ritual Que inclui Entrar com chapéus especiais Tomar chá E um banho Com ramos de bétula O ramos de bétula É que pega E começa a te bater Em todo o corpo Depois de estar na sauna A altas temperaturas Eles saem do local quente E depois se despejam Água fria Os outros russos Mais radicais Vão logo na neve Se forem no inverno Eles se atiram na neve E ficam a rebolar E a primeira vez Que eu entrei na sauna Aquilo estava muito quente E depois saí logo Eu disse Pô, eu estou no inferno Eu não aguento ficar muito tempo Onde está bem quente Como a sauna dos russos Isso não é para mim Isso não é E depois de tomarem O banho de sauna Eles comemoram-se Um aos outros Todos felizes E eles falam Se lhe ouro queimparam Isto significa Que foste parabenizado Pelo banho de sauna Os russos não comemoram O natal Do dia 24 Para o dia 25 De dezembro É Quando cheguei aqui Eu fiquei estranho Eu queria comemorar o natal Como tinha amigos russos E eles disseram Aqui não se comemora o natal Do dia 24 Para o dia 25 O ano novo é muito mais importante Que o natal Para eles No ano novo é que eles Enfeitam a árvore de natal E dão presentes Fazem grandes festas Como se fosse o último dia Da sua vida Há show de grandes celebridades Fogos de artifício Até mesmo o presidente Faz um pronunciamento Para parabenizar O novo ano Os russos se compram alguma coisa Eles têm o hábito De comemorar Se comprar um carro Eles vão ter que comemorar Convidar os amigos Para fazer uma festa Se for uma casa Idem E se for até também Uma roupa Tem que parabenizar Eu te felicito pelas compras Eu te felicito Por comprares aquilo Eu te felicito Por comprares Essa calça Quando um dia Chegares aqui na Rússia O que não vai te faltar É motivo para comemorar Aqui tem muitas comemorações Um dia o meu amigo me disse O russo foi obrigado A fazer tantas datas festivas Porque gosta de beber Nós fizemos o sinal do copo de beber Eles fazem esse sinal Haja garra para beber tanta vodka aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Por favor se inscreve no canal Dê um like Comenta E isso vai ajudar a contribuir Crescer o nosso canal Fala de alguma tradição russa O que é que você gostaste Eu quero sentir a vossa pulsação Se vocês estão a gostar do nosso trabalho Que é muito importante para nós Negro Russo TV Pazém Ela mesmo é que me ilumina Essa é a mulher Ela é que ilumina Controu na minha vida Tipo iluminado Eu quero saber dos danos Que me provocou Vou ver o seu anel De novo Se quero, quero, quero Se não quero